Música Toda sexta-feira tá rolando batalha na Praça JK, do lado do Celino Duval de Barros. Estão todos convidados, batalha lá de peso, cola bastante MC, muita música, muito rap, e é isso aí que é cultura. Tô aqui com o PH, MC da Quebrada, PH e MC da Quebrada também, e a gente tá com um novo som pra lançar pro pessoal aí. E daqui a pouco, daqui umas duas semanas, já tá quente quente na internet. E é mais ou menos assim, ó. Música A brasa que emana a ponta do cigarro, te falo, esboço com a caneta de verso, sei que não cala, a raiva é tanta, que me gera até pigarro, de verbo aberto, com rima forte até o talo. Cheguei, não pra crescer sozinho, eu tenho a marca da promessa quando eu estigo o meu destino. Já estive com o cão, de frente em frente, sobrevivi e tô aqui, vivendo firme e forte e contente. De quedas em quedas, vive o experiente, aos poucos se levanta e ainda mais potente. Meus versos cê entende, ouve e se surpreende, e aos poucos cê aprende que isso é rap que rende, negui. Acha que é fácil ser MC, mas poesia não dá grana e sem grana, sobrevivi. E tô aqui, fuma o meu futuro, represento minha quebrada. É Zona Oeste no bagulho, eu cansei de ficar a esperar, quero fazer, quero viver, quero mostrar. Um dia meu coração vai parar, mas antes disso quero deixar minha mensagem no ar. Cansei de ficar a esperar, quero fazer, quero viver, quero mostrar. Um dia meu coração vai parar, mas antes disso quero deixar minha mensagem no ar. Me dá meu caderno, me dá minha caneta, fica em silêncio, tá chegando uma letra. Tô cansado de fingir que o mundo está bom, mas pra passar a verdade tem que ter o dom. Estou cansado, frustrado, decepcionado de ver música ruim, passar na rádio. Foi desligado a mente do homem pra ouvir essas merda, eles dão microfone. Cadê o meu fone? Cadê a cultura e a literatura? Cadê nossas crianças brincando nas ruas? Se hoje a favela é comunidade, cadê evento social para a sociedade? Tento mostrar nas minhas letras um pouco de certeza. Mamã mandou tomar cuidado com minha franqueza. Deixando sempre as minhas verdades por cima da mesa e sem ter que tampar o rosto, o PH mudando a cena. Cansei de ficar a esperar, quero fazer, quero viver, quero mostrar. Um dia meu coração vai parar, mas antes disso quero deixar minha mensagem no ar. Cansei de ficar a esperar, quero fazer, quero viver, quero mostrar. Um dia meu coração vai parar, mas antes disso quero deixar minha mensagem no ar. Cansei de ficar a esperar, quero fazer, quero viver, quero mostrar. Um dia meu coração vai parar, mas antes disso quero deixar minha mensagem no ar. Show! Só a força, agradecimento aí geral. Só a força, só a força!